Nossa, eu acordo com muita fome. E agora, antes de guardar, eu passo aquele paninho lisol, que é um paninho desinfetante. Estamos testando um novo pão hoje. Temperei o meu peixe, gente, com sal, com alho. Hoje os pais do Fredinho, gente, estão fazendo mudança pra casa nova, né? Comprei esses potinhos organizadores aqui, ó. E aí eu vou colocar os potinhos aqui, dobrar aqui essa partezinha lateral. E olha essas mini meias. Olha que bonito ficou esse bolo, gente. Bom dia, pessoal! Cafezinho passando, segunda-feira. E está nevando, como vocês viram. Gente, vou falar pra vocês que esse mês de maio tá, assim, completamente doido. Está atípico. Acorda nevando, depois vem sol, derrete toda a neve. Aí neva de novo, acumula neve. Aí depois chove, aí depois abre sol. Gente, tudo no mesmo dia. Incrível, assim, doido, doido, doido demais esse tempo. E hoje estamos, assim, nevando. Olha lá. Está nevando. Gente, já tomamos café e a fome era tanta que eu nem filmei. Nossa, eu acordo com muita fome. E vocês? É do time que sente fome de manhã, que não sente, que vai comer só meio-dia. Eu não consigo, sinto muita fome de manhã. E já sequei o cabelo, passei uma makezinha aqui no rosto. E a Sophie está fazendo tarefas da escola, ó. Ela começa sempre pela caligrafia. Ela faz uma página de caligrafia, faz letras, números. E depois ela vai para as atividades que a professora manda da escola. E ainda está nevando, gente. Vocês acreditam? Bastante. Seguinte, pessoal. Acabei de chegar no supermercado. Fui no Walmart fazer as compras da semana. E deixa eu mostrar para vocês as comprinhas, o que eu comprei de comida. Aqui varia bastante. A gente vai anotando tudo o que falta para a semana. Mas, enfim, fiz umas comprinhas mais fruta, coisas frescas. Deixa eu mostrar para vocês. Comprei leite. Esse aqui tem 2% de gordura. Vem 4 litros. Aqui a gente compra leite de saquinho. Tem de caixinha também, mas custa mais caro. Acaba não compensando. Então, aqui vem 3 pacotinhos, ó. Vem separadinho aqui dentro 3 pacotes. No total são 4 litros. E eu paguei R$4,40, se eu não me engano. E aqui comida não tem imposto, tá, gente? Então, a gente não paga em nada de comida, a gente paga imposto. Aí, comprei manteiga da própria marca do Walmart. Tem quase 500 gramas aqui. E também foi, acho que R$4,27. Aí, eu não vou lembrar o preço de tudo, tá? Mas o que eu estou lembrando, eu vou falando para vocês. Aí, eu comprei esse aqui, que são umas tortilhas, que eu acho super prático para fazer à noite, assim, sabe? De janta, com uma saladinha, um franguinho. Fica bem gostoso. Comprei pãozinho, comprei esse aqui, ó. Esse, inclusive, tem no Brasil. Da artesana, é muito gostoso. Muito bom. Comprei esse do Walmart também, os dois são integrais. Comprei barrinha de cereal para a Sophie, que ela gosta. Milho. Saladinha. Eu comprei essa salada, olha só, vem bastante. Vem quase 500 gramas. R$454,00, na verdade. Comprei molho de tomate, esse aqui da própria marca do Walmart, ó. Eu nunca testei, mas queria testar um novo, porque desde que a gente chegou, a gente comprou o mesmo. Então, eu queria testar um diferente. Aí, comprei um que é com alho e cebola, e o outro que é natural. Comprei um sacão de brócolis congelado, que eu acho super prático. Vem quase 2kg aqui, ó. Aí, comprei uva passa, que eu gosto, às vezes, até para pôr no bolo. Manga, damasco, cenourinha, cebola. Comprei feijão, aqui vem 900 gramas, é da própria marca do Walmart. Aí, eu comprei banana, comprei pouquinho, porque a gente tem em casa. Comprei essa Hellmann's aqui, ó. Que é uma Hellmann's Light, tem 890 ml aqui. Comprei açúcar normal e comprei açúcar demerara. Esse aqui é o açúcar refinado. Acho que é isso. E aí, gente, eu precisava comprar... Intimidades, né? Coisa de mulher. É... Precisava comprar absorvente para o pós-parto. Então, eu comprei esse aqui, ó. Que é um pacote gigante, ó. Vem muitos. E... Ele é para noite, para intensidade forte. Então, eu já comprei, né? Pensando no pós-parto. E eu também precisava de calcinha pós-parto. Eu queria calcinha alta. Eu peguei até bem grande, para não... Pensando, né? Depois do... no hospital mesmo. Para não apertar tanto. Então, eu peguei uma calcinha mais alta. E foram essas as nossas comprinhas, ó. E foi isso tudo que eu comprei. E deu 99 dólares. Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês. Bom dia! Bom dia! Saúde! Saúde! Bom dia, pessoal! Como vocês podem ver, já estamos no outro dia. Ontem... Nossa, gente. Ontem o dia foi tão corrido. Na tarde, eu fui editar vídeo. Fui fazer várias coisas. E acabou que eu nem filmei para vocês. Porque eu não tinha muita coisa para ser filmada. E... E é isso! Então, agora já estamos na terça-feira. Bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo novo. Meu Deus do céu, eu estou gorda. Bem-vindos a mais um dia. Terminou? Gente, a gente já está terminando o café da manhã. Só que eu estou terminando a vitamina. Estamos testando um novo pão hoje. Um pãozinho integral. Eu já estou testando bem, né? Já estou quase terminando. Cafézinho. Tudo bem? É esse pãozinho aqui, ó. É gostoso. Ele é de grãos integral. Ah, ele tem quinoa. Tem bastante proteína. Tem bastante grãos. É esse pãozinho aqui, ó. Bem gostosinho. Normalmente, a gente compra... Esse aqui a gente nunca comprou, né? A gente compra uma outra marca. E... Nossa, gente. Eu queria ser a pessoa que não come pão no café, mas eu não consigo. Comentem aí, gente. Vocês são do time que come só fritinhas no café da manhã ou come pão? Para mim, parece que se eu não comer pão no café e café, né? Que eu amo café. Parece que não é... Não teve café da manhã. Que triste. O dia que estripador, eu estou brincando com o pão hoje. Ela tira a casca do pão porque tem gergelim. Grãos. Grãos. Gergelim. Grãos. A nossa tostadeira fica ali atrás. Amor, dá um... Vai, sim. Vai, não. É para o outro lado que tu tem que ir. Não é assim, amor? Tá me dizendo alguma coisa? É para tu ir para lá. Isso. Ih, não dá de ver. Ali fica a nossa... Aqui. Fica a nossa tostadeirinha. Para facilitar de manhã. Tu quer me dizer alguma coisa, amor? Olha ali, olha ali. Tu tá querendo me falar alguma coisa, amor? É isso? É. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Janel V. Janel V. Ai, esse é Janel V. Não. Esses dias perguntaram num vídeo. Eu estava filmando a janela e passou um bicho correndo. Perguntaram se era um esquilo. E aqui, gente, eles andam em todos os lugares. Principalmente nessa época do ano. No inverno a gente não vê muito. Mas agora eles começam a sair da toca, né, Sophie? Olha lá, ó. Ai, que bonitinho. Tá brincando de esconde, esconde. Tá brincando de esconde, esconde. Coisa fofa. Eu tô dando um zumzão na tua cara agora, Sophie. Vou perguntar uma coisa pra vocês. Mas tem que ser sincero na resposta, hein? Tem que ser sincero. Vocês arrumam a cama todos os dias, gente? Olha como está a minha cama. Vocês arrumam todos os dias a cama? Ou você é do time que não, não precisa arrumar porque eu vou bagunçar de novo no fim do dia? Como é que é você aí na sua casa? Eu, não é todo dia, juro pra vocês. Eu gostaria de arrumar todo dia. Mas tem dias que chega assim no meio da tarde e eu lembro. Putz, não arrumei a cama. Daí bati aquela preguiça porque logo eu vou desarrumar de novo. Mas tem quase todo dia. Quase todo dia eu arrumo. É bem difícil eu não arrumar porque eu gosto da cama arrumada. E falando nisso, é o que eu vou fazer agora. Hora do almoço. Hoje estou assim, gente, com vinho ao mundo. Nem passei nada na cara. Tô com essas olheiras aqui, né? Aquela coisa. Mas tudo bem. E hoje eu vou preparar pro almoço um peixinho. Vou fazer salmão. Vou fazer também um purê de batata, legumes. E é isso. Vou começar a preparar agora. Tchau. 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 Temperei o meu peixe, gente, com sal, com alho, cheirinho verde. E coloquei também um pouquinho de laranja. Eu não vou fazer o salmão com molho de laranja. Eu só coloquei pra temperar mesmo, porque a Sophie não gosta do molho. Então, eu só vou deixar ele aqui descansando. Enquanto isso, eu vou descascar as batatas pra fazer o purê. Coloquei os legumes. E esse brócolis aqui, gente, ele tá congelado. Então, ele vai soltar bastante água. E coloquei a cenourinha também. Joguei um pouquinho de alho em pó e sal. E aí, eu coloco a tampa, ó. E ele vai cozinhar no próprio vapor. Bem rapidinho ficar pronto. É bem fácil e bem gostoso. E aqui a batatinha tá quase pronta. E aí, eu já posso começar a fazer o peixinho. Almocinho tá pronto. Peixinho. Aqui tá os legumes. Purezinho de batata. E hoje temos um convidado. Tu não gosta de legumes? O que é legumes? Então, vem aqui que eu vou te mostrar o que é legumes. Hoje a gente tem um convidado especial pro almoço. Tu vai aparecer no meu canal lá no YouTube. Tá bom? Hoje os pais do Fredinho, gente, estão fazendo mudança pra casa nova, né? Eles estão mudando. Você vai pra uma casa nova, né? E eu fiquei muito engraçado naquele vídeo da Sophie. Fui passando do creme de mulher. E batou. Hoje os pais dele estão fazendo mudança. E aí, uma criança no meio de uma mudança, né? Vocês imaginem que não é uma coisa muito fácil. Então, o Fredinho ficou aqui enquanto eles estão lá no trabalho duro. E agora, vamos almoçar. Vem! E aí, uma criança no meio de uma mudança. Se tem uma coisa que a gente faz nessa vida é lavar a louça, né, povo? Porque, meu Deus, já é acho que a terceira vez que eu lavo louça hoje. E é a segunda vez que a minha máquina tá rodando louça ali dentro. E deixa eu falar pra vocês que eu tô extremamente feliz e satisfeita com os meus utensílios de cozinha novos que eu ganhei do marido de Dia das Mães. E isso aqui, gente, sério, que coisa sensacional. É um descascador, né? E eu já tive de outras marcas mais simples, assim. E nunca encontrei algo tão bom. Esse aqui é maravilhoso. Juro pra vocês. Vale a pena. E... Ai, gente, tô muito feliz. Eu amo comprar coisa pra casa. Eu tenho uma satisfação enorme, assim. Fico muito feliz em comprar coisa pra casa. Então, eu fiquei muito feliz com esses utensílios. E essa semana, deixa eu mostrar pra vocês. Eu limpei o meu forno. E olha isso. Que satisfação. Tá tão limpinho, gente. Fiquei tão feliz de limpar esse forno. Porque eu descobri que ele tem uma função aqui, ó. Aqualift, que é pra limpar. Ele limpa sozinho. E aí, é ótimo. Nossa, ficou bem limpinho. Daí, depois eu esfreguei tudo. Eu ainda quero esfregar melhor essas grades e do lado, assim. Mas, por enquanto, tá muito melhor do que tava. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Comprei esses potinhos organizadores aqui, ó. E eles chegaram hoje. Eles têm bem certinho a medida da gaveta da cômoda do Teodor. E eu quero dar uma organizada. Porque, no momento, está, assim, uma bagunça. Olha só. Assim é como está agora. E aí, eu vou colocar os potinhos aqui e eu mostro pra vocês. E assim ficou com os organizadores, gente. Mas, aqui tem algumas coisas que, na verdade, não vão ficar aqui. Por exemplo, o lenço umedecido. Eu comprei um porta lenço umedecido daqueles que aquece, sabe? E vai ficar lá em cima. Então, o lenço não vai ficar aqui. Esse aqui vai ficar dentro daqueles potinhos organizadores. Que vai ficar ali em cima, sabe? Aqueles kits de higiene pro bebê. Então, aí não vai ficar aqui. Esse aqui é um champuzinho. O champuzinho vai ficar no banheiro, né? Então, também não fica aqui. Aí, aqui eu deixei pomadinha. Aqui tem uma loção de corpo, ó. Da Aveno, que eu comprei pro bebê. Mas, ela é muito grande. Ela não coube no organizador. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui. Depois eu vejo o que eu faço. Aí, aqui também, essa escovinha e esse pente ainda estão na embalagem. Eu tenho que tirar. Aí, tem aqui cortadorzinho de unha. Tesourinha. E esse aqui, gente. Deixa eu falar pra vocês o que que é. Era uma caixa de papelão. De coisas que chegou pro bebê. Aí, eu guardei essa caixa, limpei, esterilizei esse papelão, passei laisol, tudo, desinfetante. Esperei mais ou menos um mês. E aí, cortei ela no tamanho de um gabarito PP. Que é o gabarito pra deixar a roupinha do bebê tudo no mesmo tamanho, sabe? E olha só como ficou. Olha o resultado. Tcharam! Adorei, gente, ó. Isso aqui é o gabarito. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Mas, olha só. É tudo do mesmo tamanhinho. Vocês estão vendo? Esse aqui é o molde. Então, é super legal. O tamanho do gabarito, eu pesquisei na internet. E o PP, que é tamanho pra bebê, é 21 por 11. Então, ele tem 21, assim, de comprido, 11 de largura. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que faz pra dobrar a roupinha com o gabarito. Então, aqui, gente, temos uma roupinha. Uma mini roupitia de bebezinho, gente. Olha só. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo pra dobrar. Então, a gente vai pegar esse gabarito. Vai colocar mais ou menos até a metade aqui do bode. Vou filmar assim, gente, porque vai ser mais fácil de vocês verem. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar aqui essa partezinha lateral. Aí, você vai dobrar a outra lateral. Tá vendo? Ó. E aí, você vai dobrar isso aqui em três partes. Mas, nesse momento, a gente já tem que tirar o... Isso aqui. Pera aí. Olha, tirei. Ele só serve realmente pra moldar. Pra que todos fiquem do mesmo tamanho. Aí, você vai dobrar isso aqui em três partes. Conforme o neném for aumentando o tamanho da roupa, Você, talvez, tenha que dobrar em mais partes, né? Porque, às vezes, não vai dar. Então, aqui eu vou dobrar uma vez. E vou dobrar mais uma vez. E... Tcharam! Ó. Fica certinho. Aí, vem aqui, ó. Coloco, ele fica em pezinho. Isso que é o legal. Nesse formato, ele fica bem em pezinho. E é isso. Foi assim que eu fiz com todos eles. Fiz com os bores. Com a calça, eu dobrei diferente. A calça... Deixa eu pegar uma calça aqui pra mostrar pra vocês como que eu dobro. Olha só. Coisa minúscula. A calça, eu dobro, eu pego essa partezinha aqui, ó. Dobro pra cá. E aí, dobro três vezes. A mesma coisa. E aí, coloco em pezinho na gaveta. Ó. Tá vendo? O... O macacãozinho, eu dobrei igualzinho o bore. Foi bem... Bem igual. E aí, fica assim, ó, gente. Fica tudo organizadinho. E existe vários tamanhos de molde, gente. Ó. Existe o PP, que é esse que eu mostrei pra vocês. O P, que é o infantil. O P, juvenil, adulto. O M, adulto. G, adulto. E GG, adulto. E eles... Por enquanto, ele vai ficar no P. Só vou usar o P infantil. O P infantil? É. O P infantil pra quando ele tiver maiorzinho. Então, ele vai usar esse tamanho PP durante um bom tempo pra seguir o molde das roupinhas. E é isso, gente. Assim que está, por enquanto, a cômoda do baby. E esse aqui, eu quero pendurar na parede. Só que eu não pendurei ainda, porque aqui vão dois quadros. E aí, eu preciso primeiro acertar. O quadro precisa chegar, né? Aí, eu vou acertar a altura do quadro. Esses ganchinhos eu vou colocar embaixo. E aí, aqui do lado, ó, eu quero pendurar esse aqui na parede. Que é aquele... Esse quadrinho que a gente ganhou da Ana. Então, eu quero pendurar aqui na parede. Deve ficar os quadros ali. Esse quadrinho aqui. Os ganchinhos. Aí, eu preciso também ver se não vai ficar muita coisa. Muita informação. Então, por isso que eu ainda não pendurei os ganchinhos. E esse daqui, eu também vou ver como é que eu vou fazer. Porque aqui em cima vai ficar o... Um potinho de fralda. Vai ficar o do lenço umedecido. E aí, eu quero deixar só um deles aqui. O outro eu vou mudar e vou colocar em outro lugar. Gente, final de semana, ganhamos esse aqui da Isa. Que é um kitzinho. Veio o elefantinho. Esse cesto. E a mantinha que tá aqui, ó. Eu já tirei a mantinha pra lavar, pra levar pra maternidade. Porque eu achei a manta linda demais. E só agora que eu vi... Que tem o nome do Teodor. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou deixar depois. Vou deixar no bercinho pra ficar com ele. Ai, achei muito lindo. Muito, muito, muito lindo. E eu queria pedir pra vocês dicas do que eu poderia fazer de diferente. Com esses dois cestos. Esse aqui, eu pensei em deixar aqui em cima. Até coloquei a loção e o lenço umedecido. Aí, eu pensei em deixar aqui, junto com a fralda, sabe? Junto com esse cestinho de fraldas. Esse aqui vai sair, né? Depois não vai ficar aqui. Mas, enfim. Pensei em deixar assim. E esse aqui, eu não sei. Eu tô pensando no que fazer com ele. Talvez colocar uma mantinha. Deixar do lado do berço. Não sei. Comentem aí. O que vocês acham? E esse aqui, ó. Eu esqueci de falar. Mas, ele tá aqui só provisório. Tá pendurado no negocinho da luz, ó. Porque ele vai ficar na porta. Eu vou colocar um preguinho e vai ficar na porta de enfeite. Eu vou colocar um preguinho. Lavei algumas roupinhas do bebê. E olha essas mini meias. Eu fui obrigada a estender aqui, ó. Em cima da mesa. Porque, né? Não tem onde estender. Se eu colocar no varal, vai cair tudo. Ai, Jesus. Hora do lanche. Ufa, gente. Nossa senhora. Hoje foi um dia super produtivo. Super produtivo. Terminou, filha? Tchau. E os dois, eles não incomodam. Joga isso no lixo ali, tá? Eles não incomodam nada, assim, sabe? São super tranquilos. O Fredinho é um doce, é um amor. Fazia muito tempo que eles não ficavam juntos, por causa da quarentena, né? Então, eles não se reuniam. E aí, hoje, eles ficaram super tranquilos, assim, sabe? Foi muito gostoso. Mas é muito diferente ter duas crianças em casa, né? E com eles em casa, eu consegui limpar lá em cima. Limpei tudo lá em cima. Limpei aqui embaixo. Passei mope. Arrumei o quarto do Theodore. Enfim, fiz um monte de coisa. E eles ficaram super tranquilos. Mas nos intervalos, eles chamam, né? Pra alguma coisa, assim. Então, é super diferente a dinâmica. Fica imaginando quem tem três filhos, gente. Nossa, deve exigir demais, né? Da mãe, do pai, enfim. E aí, eu coloquei um bolinho de banana agora pra fazer. Pra levar lá pro Fred e pra Maia. Depois, eu vou deixar o Fredinho lá. Então, eu vou aproveitar e vou... Ah, posso te ajudar, sim. Daqui. Você não quer mais? Então, tá. Bonitinho. Enfim, eu tô fazendo um bolinho de banana. E eu vou levar depois lá no Fred e na Maia. Porque eles estão fazendo mudança. E, gente, quando tá fazendo mudança, né? A gente não tem tempo nem de comer. Me dá o carregador da mamãe, super. Ah, tá lá no... Na frente da TV. Quando a gente tá fazendo mudança, a gente não tem tempo nem de comer, né? Então, eu vou fazer um bolinho. Vou deixar lá pra eles depois. E vou aproveitar e deixar o Fredinho lá também. Não vou ficar lá com eles, né? Mas vou deixar as coisas lá. Ah, e é isso, gente. Que dia. Nossa, foi produtivo. Foi produtivo hoje. Olha que bonito ficou esse bolo, gente. Ficou lindo. E pra finalizar o dia, que agora já são 7 horas da noite e tem um sol lindo lá fora, porque agora tá escurecendo perto das 9 da noite. Olha o que aconteceu com o meu celular, gente. Ele está nessa tela da Apple aqui, ó. E não liga. Eu reiniciei ele, porque os aplicativos estavam demorando pra iniciar. Quando eu clicava nos aplicativos, tava demorando. E aí não ligo mais. Já tá meia hora, assim, nessa tela. Não liga. Espero que seja só algum erro do sistema e logo ele volte. Vamos ver, né? Vamos ver. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia com a gente. Não esquece de deixar o like. Comenta aqui embaixo. E um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau!